MEGA FILMES Me encantaram todos que passaram pelo Espaço Clube de Verão BC. Aulas de dança, caminhada orientada, pilates, massagem, espaço kids, participação de jogadores renomados com ação especial de futebol. Workshops e muita música todos os sábados com DJs e bandas locais estão entre as atrações que envolveram crianças, jovens e adultos no clima do verão. Além de todas as atividades oferecidas na praia, mais de 40 convidados especiais desfrutaram de momentos únicos a bordo do veleiro FG. Antes de cada passeio, os convidados foram recepcionados no Espaço FG Gourmet para um café da manhã delicioso e ainda conheceram a estrutura dos apartamentos decorados. Os passeios de veleiro foram experiências exclusivas que proporcionaram aos convidados momentos de relaxamento e bem-estar junto de familiares e amigos. Nós ficamos muito impressionados com a beleza dos apartamentos. São apartamentos amplos, muito bonitos, onde os espaços foram muito bem aproveitados. Fantástico o passeio no veleiro. É muito gostoso estar desfrutando da beleza natural de Balneário Camburu a bordo de um veleiro, passeando, vendo as edificações, a natureza e junto com a família. Então isso foi muito gostoso. Estamos curtindo um dia muito agradável aqui no veleiro da FG. Aproveitamos para ter um café da manhã, conhecer o apartamento e aproveitar esse passeio aqui na Orla de Balneário Camburu, que está com um dia maravilhoso e um tempo muito bom. A programação do Clube de Verão BC valorizou toda a família e muitos esperavam ansiosos pelas atividades oferecidas na praia. Um dos momentos mais esperados era a aula de dança, onde centenas de pessoas se reuniam em frente à arena e divertiam-se. Além das aulas, concursos e sorteios de brindes animavam todos os participantes. Durante todo o projeto, a tua marca do patrocinador esteve presente em toda a comunicação e obteve visibilidade ampliada através da mídia espontânea gerada pelo impacto do evento na região. Foram três matérias especiais no Jornal do Almoço. O Clube de Verão é o espaço que será destinado à prática de esportes. O projeto começa amanhã e será aqui, na beira da praia, em frente à Rua 1700. Todo mundo está convidado a participar e é de graça. Um ativo a mais para os turistas que estão em Balneário Camboriú. Três tentas estão montadas aqui na beira da praia, bem em frente à Rua 1700, no centro de Balneário Camboriú. Tem atividade o dia inteiro, de graça, das oito da manhã às oito da noite. É só convidar os amigos, a família, vir pra cá e participar. No Clube de Verão, promovido pela RBS TV, tem várias atividades. Conteúdo editorial nos principais jornais do Estado. Chamadas institucionais na Atlântida e muito conteúdo online em diversos portais. Além de toda a comunicação publicitária do evento, mais de 15 anúncios no Jornal de Santa Catarina e o Sol Diário, 51 VTs na RBS TV, 72 spots na Atlântida, além de 46 toques institucionais, 24 dias de mídia online nos portais santa.com.br e o soldiario.com.br Frontlights, na entrada da cidade, apresentar um evento aos turistas. Ações com distribuição de flyers com a programação de atrações. A arena foi elaborada priorizando a visibilidade de marca do patrocinador, na qual foi possível realizar ações proprietárias em envolvimento com o público, além de quiz com a citação do patrocinador em todos os sorteios de brindes, reforçando as marcas do patrocinador. Tivemos a oportunidade de ficar aqui em frente a esse lobby aqui da empresa FG que nos dá, então, a satisfação de passar o dia, momentos agradabilíssimos, com massagens, com brincadeiras para crianças e, como não poderia deixar de ser, com aquela música agradabilíssima que nos traz momentos muito felizes aqui na beira da praia de Balneário Camboriú. Eu estou achando muito bom todo esse envolvimento dos patrocinadores que estão fazendo esse clube de verão e meus parabéns a todos os organizadores, o pessoal que trabalha, os professores são excelentes, o pessoal da animação, eu vejo que tem um monte de gente envolvida por trás dos bastidores e acho que deu certo, que deve continuar, que no próximo ano se repita e por mais tempo. Estando, eu venho quase todo dia, a gente vem aí, faz o alongamento e faz a massagem que é muito bom. O Clube de Verão BC foi um evento que marcou o verão 2013 em Balneário Camboriú, considerado um presente para toda a cidade e seus visitantes. Clube de Verão BC O Clube de Verão BC E aí